E aí meus amigos, iniciando mais um vídeo, hoje vamos jogar aí o Spyro Remake do Playstation 4, beleza? Vamos lá, demonstração como sempre, já dei uma testada aqui ó, vamos lá. Depois eu vou fazer o vídeo de comparação, né? Colocando a imagem do Play 1 e do Play 4 do lado, pra gente conseguir ver melhor as diferenças, né? De imagens, mas vamos ver essa demonstração aí primeiro, certo? Já era pra mim ter feito antes, eu captei as imagens, né? De todos e eu esqueci qual que era a qual, não escrevi o nome, tá ligado? E não está na ordem. Ó, mas bem legal, mano. Bem legal. Pra quem gosta do Spyro aí, e jogou lá nos anos 90, né? Primeira vez que eu joguei o Spyro foi num... Eu falo o Spyro. Oh, Spyro, né? É, foi na casa do menino lá que roubou meus CDs, né? Quando eu era criança. Foi no mesmo dia que ele ganhou o Play 1 dele lá, em 98. É... Se eu não me engano... Tinha no jogo demo também, hein? Naquele jogo demo que tinha o Booster Groove, Civil Filter, né? Se eu não me engano, aí era só o comecinho, não podia ir pra outra fase, né? Era bem legal. Nossa, tinha muita coisa, mano. Muita coisa. As ovelhas... A gente vai mais ver aqui os cenários, pegar uns dragões aqui que faltam. Aí depois disso eu lembro que a gente chegou a jogar o 2 na locadora. É. Tá em português. Legal. Mas foi bem pouco. A gente jogou mais o 1 mesmo. Aí depois do terceiro eu acabei vendo em emulador mesmo. Tipo, mais de 10 anos depois. Mas... Eu nem sabia, acho que na época que tinha o terceiro. Porque também você não tinha muito acesso aos jogos na época, né? Tipo, sei lá, na barraquinha, mas no meu caso. Ia lá na barraquinha e vi o... O que o cara falava que lançou. E muito você só olhava a capinha, não sabia o nome dos jogos, né? E às vezes eu ia na cabeça de pegar um. Ia lá, pegava o jogo e ia embora. Não ficava escolhendo tanto, sabe? Tipo, ah, esse mês eu vou pegar o Final Fantasy VIII. No outro mês eu vou pegar o Final Fantasy IX. Mas tipo, não era no outro mês. Era tipo, cinco meses depois, né? Então, já ia meio que determinado pra pegar tal jogo. Então não deu pra conhecer esses outros Spiros aí, né? Spiral. Sal para o Gabriel aí também. O Gabriel curte bastante aí. Ele tava atrás do Play 3. Aí tinha um cara que iria passar pra ele por 400 conto. Aí eu falei, eita. Ah, aí tem... Eu lembro, nossa! Eu lembro desse carinha aqui, ó. Você tem que pegar os 10 dragão, né? É, tem que pegar os 10 dragão. Aí tá caindo. Pegar os 10 dragão, depois vem nele aqui e vai lá pra outra fase e tal. Nossa! É mesmo. Aí a gente meio que... Então, é meio que nisso, né? Na demo lá, se eu não me engano. Faz tanto tempo que você não conseguia, né? Que você não conseguia ir pra esse outro mundo, né? Era uma demo, né? Era bem limitada. Uou! Na minha cabeça é que tinha um dragão ali, mano. Olha a coisa da minha cabeça. Atrás da água. Não tem não, né? Eu tô doidão. Há muito tempo mesmo. Vai dar aqui que eu vim. Serra. Ó, mais um aqui, ó. Resgatou o Tomás. É, tem um violãozinho ele aí, hein? Esse dragão aí é monstro. Ó, todos os dragões. Uou! Vai sobe aqui. Ficou bem feito, hein, mano? Ficou bem feito. Pro cara que gosta, né? Do... Da série. E... Acompanhou todos mesmo, sabe? Né? Demais, demais. Eu que não acompanhei, tô achando demais. Imagina pro fã mesmo. Ó lá. Mais um. O Nils. Eu que eu não lembro onde tá os... Os... Os 10 dragões. Sete. Mais outro ponto fraco que eu tô vendo no Play 4, né? Parece que... Como é que eu posso dizer? Tudo tá se resumindo a remake, remaster, né? Eles não tão... Tendo tanta criatividade de criar jogo novo mesmo, né? Mas é o que eu tô percebendo, né? Parece que se... Se baseia em remake e remaster. Tipo, ah... Vamos encher linguiça, sabe? Claro que tem uns que realmente é linguiça, né? Mas tem uns que realmente ficou bom, né? Que... É legal mesmo. Você vê aquele jogo que você gosta. Dos anos 90. Ou do 2000. Vendo... Em imagem... Legal, né? Refeita, né? Mas eu acho que devia ter mais... É... Mais coisa nova, né? Claro que também não é fácil assim, né? Mas eles ganham pra isso, né? Então... Tem que tá sempre criando coisa nova. Ou também eu acho que o público... Será que o público também só quer reviver? O que já foi feito. É igual uma banda, né? O cara quer ir num show da banda pra só ver as músicas antigas. Não ver as músicas novas. Caiu! Dependendo da banda, né? Acho que cada caso é um caso, né? Mas eu tô sentindo isso. Nos jogos de... Play 4. Do Play 5 não tem nada ainda, né? Praticamente. É um Play 4 mais caro. Ó lá. O Alvar. Ih, esse dragão aí... Não... Tá com nada não. Falta um dragão E eu não sei onde está esse dragão Eu nem peguei as coisas O Chico vai falar Tem que pegar as caixas Tem que pegar os diamantes Ali e tal Deixa eu ver Pode ser que esteja pra cá Não dá pra quebrar também É, está escuro Está escuro aí Olha lá Olha lá o dragão Sai daí Você viu O cara dá uma pico da monstra Olha lá Achou o décimo dragão Aí a gente já pode voltar Lá, né Pra poder ir pra Pra outra fase Agora eu volto por onde? Só no foguinho Enfim Só na bicuda Tem mais um ali Tem que ir pegando mais lagões ainda É isso mesmo Tanto tempo, né Que você Não lembra mesmo Se você for ver Eu joguei só na época Lá mesmo Testei alguns do Play 2 Achei bem diferente É mesmo Posso gravar um depois No Play 2 Esqueci o nome dele agora Mas Dá pra gravar também Que é um pouco diferente, né Desse estilo Se eu não me engano Acho que tem um parecido E outro que é diferente Olha lá E até a terra dos pacificadores Olha lá Beleza, galera Esse foi o vídeo de hoje Conhecendo O Spyro Remake, né No caso, né Muito bem feito Parabéns aí Mas eu queria que no Play 4 Na verdade não é o que eu quero O que os caras fazem lá, né Eu desejaria Que fossem mais coisas novas, né Que você pega um Console mais atual Você quer ver Pelo menos eu, no caso Eu quero conhecer coisas novas, né Não viver a base de Remake e Remaster Certo? Essa é a minha Pequena opinião aí Não vale muito, mas É o que a gente acha Beleza? Então para ver mais gameplays horríveis Como essa Se inscreve no canal Tem Play 1, Play 2, Play 3, Play 4 Coisas da cabeça Da vida pessoal Acaba falando também Esse canal é assim De acordo com o que se vive Não dá para agradar a todos Mas a gente sempre faz de coração aí E é isso aí E um abraço Você Olho para o céu Neste momento Parece que iria mesmo acontecer Parece que Só não vai ter fim Mas eu sinto Que é aqui Desde devagado Mas vai acabar Aonde comissão Aonde comissão E aí E aí